Agora eu conto pra vocês a história de uma viagem entre amigos pro litoral sul aqui no estado de São Paulo que terminou em tragédia. Há quatro meses, escuta essa história, a Zilma, de 38 anos, ela tá foragida, só que a polícia não tem pistas dela. A Zilma é essa mulher que você tá vendo com o celular na mão aí, ó, de cabelo escuro. Ela é acusada de ter tirado a vida da Andressa, que é essa loira que você tá vendo aí, de 22 anos. Aí eu vou te responder assim, ó. Você deve perguntar, mas como foi esse crime? Te explico, isso foi durante um churrasco numa casa em Mongaguá. Mongaguá fica aqui no litoral sul de São Paulo, tá aí a imagem do local do crime. Bom, lá nesse local, nessa casa amarela, tinham dez pessoas. Adultos, crianças, todo mundo festejando. Algumas pessoas contaram que a Zilma saiu de dentro da casa armada, ameaçando atirar no marido. Você acredita nisso? Ela queria matar o marido, só que quando ela atirou, o disparo acertou a Andressa, essa moça loira aí, ó. Ela foi levada pro hospital. Gente, olha que mocinha bonita, jovem, mas ela não resistiu. A Zilma pegou a filha, fugiu e, ó, nunca mais ninguém viu a Zilma na vida. Andressa era a única filha de Eunice e tinha a mesma cara da mãe. Agora, sem a filha, a vida de Eunice parou. Uma viagem sem volta. Só vive agora a tristeza, as lembranças. E o porquê que fizeram isso com a minha filha? Por que tirar a vida da minha filha? Foi Kleberson, o pai, quem recebeu a notícia de que a filha havia morrido com um tiro no peito. O disparo atingiu o coração da menina e foi fatal. Receber a notícia foi a pior notícia da minha vida. Quem me passou foi o médico que atendeu a minha filha, né? Ele falou que fez o possível e o impossível pra tentar salvá-la, mas ela chegou aqui com 90%, aliás, com 10% só de chance de sobreviver. Porque o tiro foi fatal. Quem ligou para os pais apenas avisou que Andressa estava no hospital. A família só soube o que realmente tinha acontecido quando chegou no litoral paulista. Chegando aqui na recepção, já estavam me aguardando. Aí falaram, o médico vai falar com o senhor. Eu entrei na sala do médico, ele me cumprimentou. Assim, até então estava normal. Meu pensamento é que minha filha tinha sofrido um acidente. No caminho também eu consegui a informação que tinha sido um tiro, que minha filha tinha levado, mas nunca ia imaginar que ia encontrar ela morta. Pensei que ela estava ferida, entendeu? Aí chegando o médico olhou para mim assim, sério, falou, Sinto muito do seu coelho, eu fiz o que pude, mas sua filha faleceu. A assassina de Andressa é esta mulher chamada Zilma Rodrigues do Amaral, de 38 anos, que não se apresentou à delegacia para dar a versão dela depois de cometer o crime. Andressa estava no auge da juventude. Tinha apenas 22 anos e cursava o último ano da faculdade de pedagogia. Ela namorou por quatro anos, mas há um mês estava solteira. Foi quando a amiga da sala dela a convidou para passar um final de semana aqui na praia, em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. A mãe de Andressa não gostou da ideia, mas não conseguiu impedir que a filha viesse e se divertir com a amiga, porque o que ela jamais poderia imaginar é que essa viagem para a praia não teria mais volta. Pedi para que minha filha não viesse, alguma coisa, um pressentimento que não fosse, que não era bom, não era bom. Até porque minha filha nunca tinha saído com essa Daiane para viajar para lugar nenhum, entendeu? Eu não queria que a minha filha viesse, pedia ainda para não vir, mas a pessoa não parava de insistir. Andressa aceitou o convite e saiu de São Paulo na sexta-feira à noite com a amiga. As duas vieram para esta casa amarela, onde estavam outras dez pessoas e mais algumas crianças. No meio deste grupo estava a Zilma, uma mulher que parecia ser de família. Ela estava acompanhada pelo marido e também da filha pequena, mas esta mulher iria assassinar Andressa no dia seguinte. Dentro da casa também tinha uma arma que seria utilizada no crime. Não conhecíamos, nem a Andressa sabia quem era o pessoal que vinha para casa, só conhecíamos essa Daiane e o namorado. Segundo os testemunhos prestados para a polícia, Zilma já era bastante conhecida por esse grupo de amigos por brigar sempre com o marido nas festas. E nesse churrasco que começou sábado à tarde, ao redor da piscina, não foi diferente. Segundo os relatos, o casal saiu de dentro da casa discutindo. Zilma estava armada, apontava a arma para ele e o ameaçava. Ninguém sabe ao certo o motivo dessa discussão, mas o tiro disparado contra ele atingiu Andressa, que estava a cerca de dois metros de distância. A versão dada pelas testemunhas é que o tiro teria sido acidental durante uma briga de casal. Mas a mãe não acredita na história contada por pelo menos dez pessoas. Ela tirou porque ela quis. A história está muito mal contada. Como que a pessoa, apesar que ela teve intenção sim de matar, ela sacou uma arma, ela tinha uma arma, ela e o marido dela. Ela matou porque ela quis. Essa história não é verdadeira que ela tinha a intenção de matar o marido dela. Tem algo de errado. O pai também acredita que o crime possa ter sido motivado por ciúmes. A gente acredita que não foi isso que aconteceu. Simplesmente eu acho que minha filha foi assassinada mesmo. Por que, pai? Eu acho que gerou alguns ciúmes por ser a menina mais bonita da festa, desmerecendo as pessoas que estavam lá. Mas ela chamava atenção. E essa pessoa, que comentam, é que ela tinha um ciúme meio doentio do marido. A arma usada no crime não foi localizada. Mas a polícia civil acredita que a arma era do marido de Zilma, que já foi preso por roubo e porte ilegal. Mas ele não está sendo investigado. Depois de cometer o crime, Zilma fugiu aqui da cidade de Mungaguá, junto com a filha pequena. Já são quatro meses sem notícias do paradeiro dela, que já é considerada foragida da justiça. Zilma foi denunciada pelo Ministério Público, que pediu a prisão preventiva da assassina. Agora são as equipes da polícia civil aqui de Mungaguá que fazem as buscas para tentar localizá-la, tanto aqui na praia, quanto em Diadema, onde ela morava. Dona Eunice ainda mora no mesmo bairro que o companheiro de Zilma. E toda vez que cruza com ele, o coração de mãe sofre. Segundo os vizinhos, a assassina da filha dela também já foi vista na região, saindo do porta-malas de um carro. E dizem que ele carrega ela dentro do porta-malas do carro. Inclusive, final do ano, ela passou o ano novo lá. E disse que ela chegou escondida dentro do porta-malas do carro. Depois de perder a filha, pai e mãe passaram a frequentar a delegacia de Mungaguá para acompanhar o caso em busca de uma solução. Todo mundo fala, não existe justiça. Eu acredito na justiça. A única esperança que eu tenho na minha vida é isso, é buscar justiça. Eu não vou desistir. Era a minha única filha. Ela não só tirou a vida da minha filha, ela tirou a vida da família, ela tirou a minha vida. Nunca vai trazer nossa filha de volta, mas eu acho que vai dar um pouco de paz. O que não dá paz é saber que uma pessoa tirou o mundo da gente e está aí, vendo esse céu bonito hoje. Eu acho que aí é injustiça. A gente está atrás de justiça.